Padre Fábio, sou Lenir de São Paulo. Estou enrolada com um rapaz há mais de quatro meses. Enrolada, hein? Esse tema é duro, hein? Começamos a sair, ficamos, mas não temos compromisso firmado. Ele diz que não quer se envolver com ninguém. Sinto que estou naquela fase de querer exigir alguma coisa dele, mas sei que não posso. Ele já deixou claro que não quer namorar. No início, eu não me importava se ele vinha ou não, mas hoje eu confesso que já estou ficando incomodada quando ele não me liga ou não vem. O que faço? Afasto-me ou exijo que ele se posicione? Bem, o que você vai fazer? Mandar afastá-lo ou não? É você que vai decidir, minha filha. Eu não tenho direito de dizer porque eu não conheço esse rapaz, eu não sei se ele é um partido que vale a pena, não é verdade? O que eu posso lhe garantir é que toda vez que uma relação humana começa a lhe causar mal-estar, toda vez que você começa a ficar incomodada, como você mesmo está dizendo, no início você não se importava se ele vinha ou não. Se você já começou a se incomodar, significa que você já criou dentro de você um certo mal-estar. E eu já vou lhe assegurar uma coisa, e para você tomar cuidado, mal-estar é a antessala, isso é, a sala que vem antes do sofrimento. Este é o momento exato de você romper este relacionamento, se você achar que de fato ele vai se transformar num sofrimento na sua vida. É muito simples. Existem situações que entram na nossa vida, que no primeiro momento a gente é neutro, não modifica nada dentro de nós. Daqui a pouco você começa a identificar que aquilo já criou um mal-estar dentro de você. O momento do mal-estar é o momento da decisão. Ou você deixa ir para frente, e esse mal-estar evolui como forma de sofrimento, ou você corta esse mal pela raiz agora. O mal-estar, ele indica que nós viveremos um processo doloroso de sofrimento. Muitas vezes, quando chega o processo do sofrimento, é porque já se instaurou a dependência. Quando você começa a depender do outro, quando você afetivamente fica deslocado, porque você está o tempo todo pensando no outro, ligado no outro, aí vai ser muito mais difícil de você tomar uma decisão. Isso é muito comum, minha gente. Naqueles namoros que vão e voltam, que nunca terminam, Por que que não terminam? Porque as pessoas têm medo de sofrerem. Só que tem um detalhe, elas já estão sofrendo há muito tempo. Elas têm medo é do rompimento. E no momento que rompem aquele relacionamento que já está arrastado, que está fazendo muito mais mal do que bem, elas começam a viver um processo de cura. Mas se não terminam, esse processo vai se arrastar. Ela estende o sofrimento no tempo, porque um dia, na ocasião do mal-estar, ela não soube tomar a decisão. Às vezes nós somos assim. Uma situação começa a provocar em nós um mal-estar e a gente não toma posição. A gente não resolve aquilo que está provocando o mal-estar. Você deixa evoluir. É igual doença. Gente, o mundo afetivo é semelhante ao mundo biológico. Quando você começa a desenvolver uma doença em algum órgão do seu corpo, qual é o primeiro sintoma que você tem? É um certo mal-estar, não é verdade? O mal-estar está intimamente ligado ao não funcionamento correto daquele órgão. Se você negligencia, não dá ouvidos ao seu mal-estar, você está pecando contra o seu corpo. Porque, na verdade, cada vez que o organismo sente dor, cada vez que ele sente um mal-estar, é porque ele está julgando uma informação para o seu cérebro de que ele precisa ser cuidado. Ele precisa de atenção. Se você sentiu um mal-estar no fígado, por exemplo, e não foi cuidar para saber o que estava acontecendo no seu fígado, pode ser que daqui 3, 4 meses, você tenha uma surpresa desagradável de você ter um processo hepático já evoluído, de você quase já não ter mais chance de cura. Por quê? Num momento do mal-estar, faltou a intervenção, faltou a procura do médico. Afetivamente falando, é a mesma coisa. Quando você está vivendo, seja um namoro, seja um casamento, seja um relacionamento de amizade, se você começa a identificar que tem um mal-estar e você não busca a cura do mal-estar, lamentavelmente, depois você vai sofrer dobrado porque não soube falar a coisa na hora certa, não soube tomar a decisão na hora certa. É igual educar filho. Se você deixa de chamar a atenção do seu filho porque você não quer choro na sua cabeça, você corre o risco de chorar o resto da vida porque um dia você não foi capaz de suportar o choro de uma criança que precisava ser podada. Tudo na nossa vida é assim, Leoni. Ou a gente age em torno do mal-estar e é muito mais fácil agir em cima do mal-estar ou depois você vai ter que agir em cima do sofrimento. E no sofrimento é muito mais difícil agir porque o sofrimento é muito mais profundo do que o mal-estar. Portanto, a decisão é sua. Você é que sabe se vai valer a pena sofrer ou se está na hora de, no momento do mal-estar, você tomar uma decisão na vida e modificar o curso da sua história para que você não sofra mais tarde.